Tá aí meus compadres, todo dia de Taldinho, estão aí pros e ano. Chegou a hora, domina Irei. Tipo lá na venda do compadre Zeno para o Pêbole, estão aí pros e ano. Colocando a prosa em ordem, é uns vem do roçado, né? Leva só a inchada em casa, a foice, e vem despistando, né? Que vai comprar um maço de vela, um carril de pila, uma corozena, um quilo de sal. Aí chega, entra lá pra de dentro do comércio, da venda, e fica pros e ano. Aí vai falar assim com o vendedor, põe uma engasga-gata aí pra mim. Aí o vendedor vai e põe uma, e bebe, dá uma cusparada no chão, vira, passa a cacunda na mão no beijo, e começa a cruzear de novo, com seu aintelo brindando. Aí passa uns cinco minutos de novo, põe outra pra mim, mas põe um dedinho a mais. Aí toma mais um. Quando ele vai descobrir direito, ele devia ter pedido meio litro, hein? Já tomou meio litro, tomou oito, meio litro. Aí, senta do lado de fora, já com o pescoço torto, já quase caindo, e começa a cruzear, vê um passando lá dentro de la lenha, vê o outro passando, pau desce. Aí vai indo, aqui é troço. Ó que levanta da cadeira, já vai quase com o nariz no chão, sai. Parece que lá vai pegar um frango, com os braços abertos, e às vezes, dá uma dequina assim, vai pro lado da porta, erra a porta e sai com a tancavaco. Então, vai indo. Só que no outro dia, volta de novo. Um dia após o outro, é volta. Desgamado. Hora do Mineireis no YouTube. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal.